Desde a informatização do programa, nós conseguimos gerar dados estatísticos, painéis de indicadores de dados que demonstram a situação da evasão escolar em todo o Estado. Então, desde o ano passado, 2018, todas as escolas do Estado e dos municípios, todos os municípios catarinenses já estão aptos a utilizar o sistema informatizado e, a partir daí, a gente extrai relatórios, como, por exemplo, quais são as maiores faixas etárias, que há uma incidência maior da evasão escolar por município, por rede de ensino, por escola, quais são os principais motivos que geram a evasão escolar e, a partir desses dados, nós podemos pensar em melhorar as políticas públicas educacionais e de outros setores para garantir que os alunos fiquem em sala de aula. Por exemplo, nós identificamos que cerca de um terço dos alunos deixam de estudar, segundo os dados do Apoia, por considerarem que a escola não é mais atrativa para eles. E a gente começa, então, a se perguntar o que a escola pode fazer para que esses alunos permaneçam engajados, quais são as práticas pedagógicas que essas escolas podem executar para que esses adolescentes, alunos, crianças permaneçam na escola, não reprovem de ano, não se sintam desestimulados a irem para a escola. E as estratégias aí são muitas. A participação da comunidade na vida escolar dos filhos, das famílias é muito importante. A escola ter projetos de construção de cultura de paz para evitar o bullying, para evitar as violências que acontecem dentro da escola. A escola ter projetos pedagógicos, como, por exemplo, reforço escolar no contraturno. Então, todos esses dados são colhidos a partir do Apoia e permitem que a gente consiga melhorar, qualificar e otimizar as políticas públicas de educação.